23 de novembro é o dia da floresta autóctone. O Pinheiro Bravo é uma das resinosas que compõem a nossa floresta. Vamos conhecê-la melhor? Temos aqui uma regeneração natural de sobreiro, neste caso. Aqui nesta encosta vemos regeneração natural também de castanheiro e isto é uma característica muito interessante do Pinhal do ponto de vista ecológico e de papel no ecossistema. É que na sombra do Pinhal, ao abrigo do Pinhal, com o solo que o Pinhal criou, depois surge a regeneração natural de folhosas e ao longo do tempo é possível ir gerindo o Pinhal de forma a conduzir um povoamento misto numa fase inicial, que é o que estão a fazer aqui, até eventualmente numa fase final passarmos a ter um povoamento de folhosas que não teria sido possível no momento zero em que o o solo estava muito pobre e degradado. E no próximo fim de semana, aproveite para dar uma caminhada numa floresta perto de si. Se se cruzar com o Pinhal Bravo, diga-nos que espécies é que encontrou, quais os sinais de biodiversidade e que memórias é que ressuscitou esta visita, junto de uma árvore que é tão importante para os cintopinos.